Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde mano aqui agora é só esquecer tá só deixar só deixar rolar que eu vou fazer aqui eu tô vendo que tem um espaço interessante aqui nessa área aqui tem algum um pouquinho de Neutrônio aqui tem um pouquinho de Neutrônio aqui mas percebo que tem uma área interessante aqui talvez para gente aplicar aí um sifote né dá para fazer um aqui vai ficar vai ficar interessante já tem a puxada do magma aqui já tá tudo no esquema que é só usar essa área aqui ó para fazer ele mas é que na realidade eu queria limpar aqui embaixo mas também não precisa do espaço muito grande né eu só preciso de mais ou menos para daqui para cá só daí esse o espaço do lado de lá é outra pegada né então dá para usar essa área aqui mas primeiro tem que esperar limpar né então deixa rolar aqui vamos lá conforme combinado né no episódio passado e vazou aqui o cloro também né nada demais né esse clorinho aqui nada demais quando eu pegar umas vinhas de saleiro é inclusive eu preciso plantar vinha de saleiro plantar o feijão um brocoso né precisa ir atrás dessas plantas aí ainda porque como já foi dito né o objetivo dessa série aqui é mostrar tudo que tem na DLC né tudo que vamos lá vamos com calma a gente chega lá então a gente vai passar pela pelo experimento 52B ainda tem que fazer a parte da da conquista arqueológica tem que ver aqui e o que mais que falta falta analisar sementes né verdade analisar sementes quantas faltam ainda deixa eu dar uma olhada aqui vamos lá resumo da colônia vamos ver aqui ó de para fazer e até agora eu só fiz trigo das neves flor de seda e ranga árvore falta só tudo né praticamente aqui aqui essa aqui como eu já comentei com vocês né essa aqui de fato é a conquista mais demorada do jogo tá essa aqui é a mais demorada do jogo minério a fenda atualmente eu tô com 800 mil né mas 200 mil Zinho aí já completa e é esse aqui é só pousar né tanto Rover quanto duplicantes basicamente isso e aqui é a conquista padrões lá de cima né que são as arqueologia cósmica o grande monumento lá e entrar na fenda né então falta falta só essas três então tecnicamente né antes de finalizar o jogo falta essas três aqui então beleza vamos lá vamos lá eu falei no episódio passado que eu ia mexer aqui com essa área aqui quanto é que a gente tá atualmente aqui já tem 5.8 toneladas né a temperatura é muito difícil isso essa troca de temperatura aqui ela não ocorre de uma forma simples hum que beleza hein esse autocoletor pega aqui já vou aproveitar ele já é vamos lá eu vou colocar um vou colocar aqui um carregador de transporte para puxar né vou pôr ele aqui do ladinho aqui ele fica muito perto do plástico né tem que tomar cuidado vou colocar ele aqui que de qualquer maneira preciso de uma ponte né então vou colocar ele aqui assim ó ele alcança ali alcança perfeitamente qualquer maneira eu preciso de uma ponte então já vamos aproveitar aí o ensejo né esse cara aqui ele encaixa aqui perfeito e putz tem cinco de altura aqui né mas de qualquer maneira tudo bem não tem problema eu preciso fazer o que aqui agora eu preciso puxar o trilho de uma maneira que ele faça eu fiz do que esse negócio aqui eu Marcelo peixe tungstênio cabeção né deixa eu pegar aqui de novo aqui trilho transportador beleza e aí ele vai sair por aqui vai vir até aqui aqui ele vai começar a dispersar putz não vai dar certo aqui aqui no meio aqui eu não eu não tenho altura para fazer isso aqui então vou fazer o seguinte vou puxar passar daqui ó daqui para baixo não é vou passar pelas pelas placas de condição térmica vou passar pelas placas de condição térmica então vai fazer esse caminho aqui até lá e vai descer aqui vai passar por aqui e aí vai retornar é pode ser esse caminho aqui ele já vai chegar praticamente frio só que eu vou ter que fazer uma verificação para retirar né então isso aqui vem até aqui e até aqui ó um triângulo zão o triângulo um retângulo zão tô bom de geometria vocês e aí finaliza fechando aqui e aí eu preciso colocar aqui o carregador de transporte da para dar a puxada então vou inverter ele aqui ó caramba vou inverter ele colocar de aço vou inverter ele aqui e ele vai encaixar aqui ó e eu vou tirar isso aqui e conectar aqui eu preciso colocar uma ponte né porque o giro tem que acontecer é mas a minha verificação que eu vou fazer eu provavelmente usarei essa parte aqui ó tá bom tá bom esse daqui já era não vou usar mais e aí eu vou trabalhar com essa área aqui para criar a mucura aqui dentro a mucura de pedra né eu tenho uma curinha aqui então elas já vão vão vir para cá só que eu queria fazer o seguinte a pedra a pedra não né ela vai chegar aqui muito quente essa rocha aí mesmo ela eu tirando o máximo de temperatura que der né no caso o máximo mesmo que eu tiraria ela seria ela abaixo de de 125 graus né que seria o limite que a turbina consegue resfriar mas eu vou mudar aqui para blocos adiabáticos temos essa área aqui assim ó até aqui né porque aqui eu vou plantar desse lado aqui então beleza quanto de espaço tem aqui dentro se eu pegar daqui até aqui tem 105 até porque tem 5 de altura né 14 fica 84 98 92 96 daqui ó é então vou fazer o seguinte eu vou diminuir isso aqui ó deixa eu fechar esses blocos aí aí eu vou puxar para cá então eu aqui mais ou menos né show medir aqui de novo deu 92 96 daqui ó perfeito são mais dois bloquinhos aqui muito bom aí aqui claro né duas portas só tirar aqui então agora que a pegada que eu ia falar eu acho que eu vou fazer esse viveiro aqui no vácuo acho que eu vou fazer esse viveiro no vácuo para não transferir essa temperatura para eu fechar aqui logo né para não ficar vazado aqui transferir essa temperatura para o ambiente para não transferir essa temperatura para o ambiente bom de qualquer forma vamos lá tirar esse bloco aqui aqui vem para cá duas portinhas uma porta só né uma porta só assim é talvez eu faça aquele viveiro que a mucura fica parada praticamente num lugar só e aí o restante eu puxo para cá é Marcelo como é que você vai fazer para pingar aí vai ter que tirar a porta e construir primeiro negócio aí então desmonta aqui fazer um para baixo que aí os duplicantes não né cabe ali certinho ó esvaziador de garrafa aqui ó esvaziador de garrafa aqui aí eu vou pôr a porta aqui né isso que aí eu ganho essa área aqui então aqui vai dar deixa eu tirar já essas escadas que eu vou fazer uma forma aqui que as mucuras fiquem sem espaço para se locomover né colocando uma porta aqui acho que eu vou pôr aqui mesmo a porta aí eu aumento para o lado de lá é que se eu pôr a porta do lá é não vou ganhar esse espacinho aqui problema é que não tem praticamente nada aqui que eu possa essa porta errado deixa eu primeiro fazer aqui estação de beleza vai escovar a mucurinha certo um ponto de soltura eu não sei se eu vou realmente fazer o ponto de soltura aqui não precisa aqui não precisa porque que não precisaria eu pensar eu preciso de uma área para soltar o material vamos supor que vai cair aqui ó saída de transporte vai ser aqui vamos supor falando isso eu preciso fazer nafta eu vou trocar de lugar meu meu bagulho de nafta vou colocar aqui agora desmonta aqui desmonta aqui desmonta aqui desmonta aqui vou usar essa área aqui e aí esse cara vem aqui de cerâmica né claro então vai ter a saída aqui eu preciso de um coletor e de um bagulho para tirar daqui né o material então eu preciso de um do alto coletor assim e aí como é que eu vou manter esse viveiro né eu preciso do ponto de soltura mesmo não tem jeito não ponto de soltura é a minha maneira de eu vou colocar esse cara aqui em cima de aço né nunca se sabe aí boa ponto de soltura aí não um ponto de soltura não um alto coletor aí um ponto de soltura aqui certo e um carregador de transporte para tirar o excedente nem precisa ser aqui dentro né não precisa ser aqui pô não é aqui aqui dentro tem que colocar o o alimentar alimentação delas que vai ser rocha ígnea quente que eu vou por aqui ó agora sim e aí dessa forma aqui eu ponho mais uma porta só isolar aqui ó tirar esses dois blocos daqui e aqui eu faço bloquinhos de nafta de plástico para virar nafta na verdade nessa parte da nafta que eu poderia automatizar isso aqui né poderia automatizar vou tirar esse bloco aqui ó desmonta desmonta vou tirar esses na verdade tirar esse deixar só as duas laterais livres aqui é para automatizar isso aqui desmonta também aqui a bomba colocar um bloco para baixo aí eu vou colocar uma uma saída do lado é vou fazer espera já a gente deixa eles ir fazendo as coisas aqui já já eu volto ali vou automatizar essa nafta aí é que eu acho que talvez eu não use tanta nafta assim né para precisar automatizar mas é legal fica aí de aprendizado eu vou fazer o seguinte vou colocar aqui um sensor de um sensor hídrico desse lado e aí do outro lado eu coloco uma saída eu coloco uma saída só que aí a na o plástico não pode estar aqui dentro né o plástico não pode estar aqui se o plástico tiver aqui é ele fica derretendo o tempo inteiro eu também tenho duas toneladas de plástico meu plástico todo tá lá em pastorarra tá tá aqui meu plástico eu tenho muito plástico aqui mano tem o 112 tonelada de plástico aqui uma até a minha cascata de petróleo é sempre bom passar aí falou a cascata de petróleo aí gente funcionando porque tem gente que não botou a fé não mano tem gente que achou que que foi trolado a mim isso aí mas não foi não mano é sério negócio negócio funciona mesmo vamos lá deixa eu mandar peraí vamos trocar aqui tira tudo e põe só material fabricado plástico e aqui eu limpar não limpa o armazenamento né o que tá dentro dessa porcaria aqui né a gente teria que mandar esse pouquinho de tranqueira aqui para o restante também mas vamos lá vamos pacote 200 kg mesmo manda para lá pronto aí já vai carregando e vai mandando já tá trazendo plástico já beleza agora voltando lá né eu tô no processo de automação da rocha igne aqui tá que tudo aqui faz parte a nafta não né a nafta é só um bônus e eu vou colocar esse cara aqui ó na mesma altura e aqui do outro lado eu vou colocar uma saída de transporte assim agora voltando aqui para a mucura de pedra já tá tudo construído é vai ter uma duas portas aqui na verdade né duas portas que vai travar as mucura aqui dentro dá para fazer minha nafta já pegar aqui deixa eu ver eu tenho uma garrafinha não tem não tem nada de nafta aqui deixa eu só fazer a nafta que eu preciso e é bom que já fica ali dentro já pegar aqui bloquinho de plástico um de cada lado na verdade eu tô com três toneladas e meia né porque que ele tá marcando a porque deve estar alguma coisa estranho tá marcando 1.700 kg aqui e aqui eu tenho três toneladas fazer assim ó que ele já fica nafta aqui disponível né eu tenho que tomar cuidado com esses porque o o lixo radioativo se eu não me engano acho que ele é mais pesado deixa eu consigo tirar essas coisas daqui opa vou se tirar essas coisas daqui com k10 aí boa nafta já derreteu já pingou boa abaixando bastante a temperatura aqui dentro agora né mas já ela sobe então aqui nós vamos trabalhar com rocha igne né e aí ele já começa já trabalha ele não vai levar nada para lugar nenhum porque os trilhos ainda não estão prontos né porque eles vão finalizar os trilhos mas aí ele já tá fazendo a puxada já beleza essas duas portas são assim né esse cara que consegue atravessar portas dessa daqui e aqui do lado aqui eu já a essa porta aqui não pode fechar até o final não pô essa porta aqui não pode fechar até o final não não como é que eu vai contar como sala né o resto aqui cabeção beleza já puxar nafta aqui já que eu já tenho agora só para finalizar a porta ali para poder saber que o tamanho da sala e os duplicantes estão produzindo ali ó produzindo aço só esqueci de ativar o alto em garrafar que senão eles não tá quase derretendo esse bloquinho aqui derreteu e o outro vai derreter também 161 ó puxou 81 kg de nafta chega pode desmontar e aí eu ponho a porta ali já então as loucuras elas conseguem subir aqui né nesse bloco aqui em cima que elas conseguem subir aí para continuar mantendo a sala eu posso tanto colocar uma porta aqui quanto um bloco mas eu colocar a porta nessa altura aqui eu não consigo colocar isso aqui que eu quero pôr incubadora já na distância ali ó então posso pôr assim e aqui em cima eu ponho só mais um bloco qualquer acho que ele pega ali né ele vai pegar nessa diagonal aqui e vai pegar aqui acho que sim acho que pega sim e a outra porta vai aqui e aí voltando para cá como é que isso aqui vai funcionar aqui embaixo aqui eu vou colocar um interrompedor de transporte ele pode ficar nessa posição aqui talvez vai pegar ali que pega né esse bloquinho aqui é o bloquinho que conta eita dando sobre aquecimento louco hoje fez a porta com o que meu filho que tá quente assim essa porta ele tá pegando tudo pô lá tá pegando aqui embaixo então tá certo tá aí aqui as loucuras não conseguem subir aqui então aqui criatura é mucura mucura de pedra e mucurinha mucurinha de pedra sub 10 e pega as mucura aqui não é N10 pô eu tô viajando apertei K10 K10 é para limpar o chão aí pega as mucura e traz para cá caramba a temperatura o rapaz toma aí que eu já volto aí beleza acho que eu consegui voltar mais ou menos de onde tava deixa eu só colocar aqui para pegar as mucuras mucura de pedra mucurinha aqui sub 10 N10 então achei que o que bugou foi aquela porta viu porque ela tava dando dano de aquecimento mas não fez muito sentido não o que aconteceu ali e assim que ela quebrou o jogo crashou né então acho que tinha a ver com essa porta então já coloquei ela de aço já inclusive tá subindo a temperatura acho que é a nafta né Será que é a nafta olha aí era nafta e tem uma rocha ígnea aqui também a 184 graus onde veio essa rocha ígnea inclusive tem que colocar aqui de novo para puxar rocha ígnea mineral bruto rocha e aí beleza que tá certo aí aqui eu tinha comecei a começar esse negócio aqui né não vai pegar as mucura não ver aquela hora eu consegui colocar para capturar em sub-10 agora já não consigo mais já não consigo mais escolher subir prioridade de laço aí ó só foi reiniciar o jogo já não dá mais para escolher subir prioridade de laço cancelar laço laçar tá vendo não consigo escolher o clê viu vamos lá aí é que eles vão trazer para casa mucura assim que eles quiserem vamos continuar aqui com o projeto aqui da rocha ígnea que é o foco desse episódio aqui então aqui eu falei que ia colocar na verdade é que não tem nada a ver com a rocha ígnea que eu tava começando a fazer esse troço aqui um interrompedor né esse interrompedor vai ser desligado por esse cara aqui cabo condutivo assim é isso acabou tá pronta automação só passar os trilhos agora e entrar aqui o material né que no caso é o plástico trilho transportador ele vai ligar daqui para cá daqui para cá e aqui eu vou ter um carregador de transporte que aqui vai ficar aqui assim um armazenador e um alto coletor né deixa automático logo já começou um outro coletor aqui pronto então toda vez que aqui tiver abaixo de 50 kg ele ele abre né se não que eu preciso de mais nafta então aqui vou trazer todo o plástico que eu tenho material fabricado plástico botou só energia aqui né puxar daqui mesmo tá agora vamos ver até onde eu consigo ir aqui e aqui eu também tenho que pôr material fabricado né plástico é isso na verdade eu deveria ativar o uso manual e deixar uma tonelada de plástico aqui dentro né não sabe nem do alto coletor mas tudo bem eu coloco todo o plástico que eu tenho aqui nesse armazenador mesmo não tem problema não não vai me atrapalhar tanto ou esse bloquinho aqui embaixo também incomodando montar aqui então vamos lá tá aqui até aqui dá 100 né aí menos 5 tá 95 até aqui eu acho só mais dois blocos aqui aqui e aqui eu posso colocar várias coisas aqui dentro aqui estruturas acho que deve ser mais ou menos aqui mesmo a esse tipo de coisa que você pode fazer por exemplo você é fazer um estábulo que tem o tamanho máximo né deixa os seus bichos concentrados nesse lugar aí fica mais fácil de escovar eles tal funciona mais com criaturas que são rastejantes né as criaturas que grudam na parede tipo dreco tal é um pouco mais complicado de fazer mas também dá né você bloqueia ele com líquido né eles não passam por dentro de líquido mas dá para fazer também vamos ver que tamanho que ficou a sala deixa eu ver aqui a sala ficou com 104 aí eu tiro 4 fica ué que eu fiz errado aqui a medida sempre que não vai ficar com 103 era aqui mesmo então né 103 né aí 101 99 97 98 na verdade é aqui mesmo acho que não vai dar certinho né porque eu fiz eu tenho um ímpar aqui né tem um bloquinho que deixa ímpar aqui olha eles não pegaram as mucuras mano já tava na sub-10 aquela hora agora eu não consigo mais colocar é realmente não vai ou não tem o que fazer né aqui agora eu tenho que esperar alguém ter a boa vontade de laçar eu tenho duplicantes com sub-alta no laço mas ao mesmo tempo a sub-10 né ela é boa por esse motivo porque se você precisa que alguma coisa seja feita imediatamente por exemplo laçar essas três no curia ser só isso laçar e levar para lá eu não consigo fazer e tá bugado né vocês viram que tá bugado porque realmente não antes de dar de dar o crash né antes do jogo fechar sozinho eu consegui colocar sub-10 no laço agora eu já não consigo escolher mais a sub isso tinha acontecido também outro episódio né por exemplo se eu colocar aqui um laço aqui nesse nesse aqui ó aí eu tenho sub nele nesse bicho aqui e eu eu achava que tinha algo a ver com o fato do da criatura ser selvagem mas não porque no episódio passado né eu consegui laçar ela laçaram pronto resolvido o problema tiveram a boa vontade então aí essas mucuras aqui que que elas vão elas estão comendo rocha sedimentar não seria o ideal ou seria seria assim né é rocha sedimentar tá certo é rocha sedimentar viajando então agora vamos lá vamos continuar o projeto né então agora continuando aqui deixa eles ir comendo rocha sedimentar lá dentro comeram tudo já comeram só jogar mais um pouquinho de rocha sedimentar lá dentro vou tirar aqui ó e aí eu continuo com o projeto enquanto então eu tenho que puxar daqui em algum ponto como é que tá minha logística aqui acho que o ponto melhor é aqui né não não dá aqui na verdade daqui ó mas aí eu teria que pular por aqui por cima e sair aqui nossa tem nenhum lugarzinho melhorzinho aqui para puxar essa rocha aí né não na verdade vou puxar por aqui vai aqui eu coloco um sensor térmico do que está sendo transportado e o interrompedor assim é não pode esquecer né que eu sou obrigado a pôr uma ponte né sou obrigada por uma ponte então vou colocar ela aqui ó logística ponte aqui certo e aí quando eu fizer a verificação ali de temperatura o trilho vem para cá e vem para cá e vai sair aqui ó deixa eu só trazer pouco de rocha sedimentar aqui que eles precisam se alimentar aí pronto aqui eu já posso subir 9 de volta e aqui vai ser ovo de mucura de pedra aqui ó incubar permitir uso manual não não vou permitir uso manual não trazer rocha sedimentar para cá é mineral bruto traz aí rapidão de muito também não elas comem se não me engano 140 por por ciclo né é só até botar o primeiro ovo de mucura de pedra 5 toneladas acho que tá bom 5 toneladas é o suficiente é algum desses aqui eles não vão conseguir construir né tá dando construção inacessível por causa da altura mas se eu tirar esse bloco aqui eles conseguem e não me atrapalha em nada tirar esse bloco aqui eu já posso colocar de novo minha saída logística perfeito a ponte né tirar daqui o material reparem que eu coloquei exatamente dentro do vácuo aqui né e o ideal como eu falei é eu deixar essa sala seria eu deixar essa sala aqui no vácuo né mas eu vou ver como é que vai se comportar e aí porque talvez as mucuras não aguentem o calor eu já nem lembro mais qual que é o limite da mucura mas não é muito alto não temperatura uma faixa tolerável dela é 70 passou de 70 graus ela já morre na hora de 10 a 20 tá eu vou para manter esse cara aqui eu teria que resfriar ele teria que resfriar ele mas que tá fácil resfriar né água tá passando aqui já o resfriamento tá passando por aqui já acho que não vai precisar não mano vamos ver o que que vai dar isso aqui vai se começar a esquentar o mexe mas eu acho que não precisa porque para deixar isso aqui no vácuo eu teria que colocar uma gota de nafta aqui né para manter esse cara aqui sempre resfriado e o arloque apesar que eu fiz o arloque desse lado aqui né aí eu teria que fazer o outro arloque desse outro lado aqui é fazer vai já que eu comecei deixa eu só colocar para o lado de cá o esvaziador de garrafa um aqui e um aqui né porque eu preciso resfriar esse cara aqui quanto de tamanho ficou a sala propósito 91 ético eu vou vou ter que aumentar mesmo é isso mesmo então aqui é nafta traz nafta para cá por favor ativo alto em garrafar que já era né aqui eu já posso colocar subir 8 para plástico e aqui 9 ele começa a puxar e aí ele não vai deixar passar o plástico para lá ó na verdade agora deixou um tem esse detalhezinho aqui né é verdade peraí gente eu cancelar aqui o plástico ainda bem que aconteceu aqui eu preciso que esse plástico pior que tem um monte de trilho já passando aqui mano eu preciso criar um loop aqui eu preciso criar um loop com a prioridade no trilho então tem que fazer que o trilho faça isso aqui ó para ele ficar girando e aquecendo vai funcionar não precisaria de uma ponte e aí se eu colocar uma ponte aqui eu vou tirar o calor de lá para cá então cancela aqui se eu pôr a ponte aqui eu vou estar sendo burro né porque aí eu vou tá evitando que troque temperatura é sem a saída é sem a saída não tem a saída de líquido isso aqui o plástico fica girando aqui e aquecendo e aí ele vai derreter aqui e aí a própria ponte é ele mesmo assim ó e aí o giro aqui a prioridade é do giro é isso não tinha não tinha saída não nossa senhora que eu aprontei aqui eu secar aqui pronto tem nafta dos dois lados aí eu vou fazer o arloque aqui aí pronto dois arloque feito aqui eu troco o cano aqui para cano radiador né nesse ponto aqui acho que eu devia ter bombeado primeiro né mas não tem problema não bombeio agora deixa eu só radiador de alumínio até aqui certo tem um arloque aqui tem um arloque ali deixa eu bombear aqui dentro como é que tá a pressão aqui fora quatro quilos tá bom puxa daqui para cá e liga a bomba de qualquer maneira precisa puxar eletricidade aqui então resolvido né vou ter que puxar eletricidade ainda depois para cá para ligar a a incubadora perfeito temperatura ok já baixou de novo ok ok então aí esse plástico que tá aqui né o que está no chão ele tá quanto ele tá subindo a temperatura devagarzinho mas eu vou fazer o seguinte eu vou dar um k10 nele né porque senão vai demorar muito aqui para aquecer fazer agora vamos ver se vai funcionar aqui eu tenho que botar isso aqui no loop é que se não tivesse os trilhos me atrapalhando aqui eu passaria ele mais para cima um pouco né tá vendo a prioridade agora lá viu lá ficou parado lá em cima o plástico em pacotes de 20 kg agora lá como ele vai ganhando temperatura muito mais rápido agora sim agora tá certo aí parou não tá mais jogando plástico lá dentro e aí esse plástico aqui ele vai derreter né vai formar nafta vai fazer esse cara aqui desligar e aí vai parar de esse aqui vai parar de continuar mandando plástico no giro tá aí ele só vai fazer giro quando precisar de plástico aqui em cima tá era sem a saída então na verdade eu esse bloco pode ser aqui né não deixa assim que aí ganha mais espaço para o problema é que caiu uma bolha aqui de precipitação nuclear esse bagulho aqui não era para ter nessa temperatura aí não era para 66 graus condensa e o lixo radioativo ebulição 526 a depois que vira só em 66 graus ele volta condensar as mucuras já estão tudo adestrada tá subindo a chance de mucura de pedra já tá em 31 por cento e vai botar ovo daqui a pouquinho com a idade dessa mucura beleza 50 anos e aí que que eu preciso aqui além disso eu preciso retirar os ovos daqui né então eu vou colocar um carregador de transporte cada vez eu tô me prendendo mais aqui mano eu preciso colocar um carregador de transporte aqui certo que ele vai retirar os ovos e vai mandar para cá para cima nesse outro matador aqui e aí eu preciso tirar ainda daqui colocar uma saída para comida que eu posso por aqui ó né porque aqui vai gerar carne aqui olha o tanto de bichinho aqui pronto para morrer eu vou ter que fazer aqui que tem que fazer pontes né é uma ponte aqui e uma ponte aqui eu não consigo tirar daqui os ovos e as cascas de ovo eu nem consigo pôr o carregador se eu colocar essa ponte aqui ó colocar essa ponte aqui eu não consigo pôr o carregador onde eu queria mas eu consigo pôr aqui ó na verdade consigo pôr aqui ó é então tá tranquilo automatizar o bagulho começou agora vai mano e aí isso aqui vai trazer os ovos para cá e aqui é ovo de criatura qualquer ovo de criatura em subir um né porque aí a subir mais alta é a da incubadora né que vai estar com mucura de pedra e aí sempre vai ter uma mucura de pedra na incubadora e o restante vai direto para o matadouro tamanho da sala então aí né como eu tô trabalhando com a incubadora dentro da sala eu preciso setar esse cara aqui para sete criaturas se eu vou trabalhar com o tamanho máximo né porque uma vai estar dentro da incubadora sempre um ovo vai estar dentro da incubadora sempre vamos lá tamanho da sala é 88 beleza ficou par né 88 aí 90 92 94 96 tava certo minha conta mano tava certo aí ó tava certinha na verdade não tava não que eu coloquei as portas aqui não foi e aí ficou com 96 de tamanho e ainda sobra essa área aqui para colocar outras coisas que não precisam de sala né tá no vácuo rapidão quando a sala é pequena né gás tá no vácuo desmonta a bomba desmonta desmonta os trilhos desmonta a saída eles não alcançam aqui ó tirar esse bloco e aqui além de ovo de criatura também vai é material orgânico né orgânico casca de ovo isso e energiza perfeito beleza pega aqui embaixo ó tudinho pega aqui para entregar ok 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 incubadora e automatizar né incubadora para não ficar ligado o tempo todo puxar aqui uma automação para ela para cá vamos ver beleza 96 né cabe oito mucuras sete no chão e uma na incubadora e ainda sobra esse espaço aqui dentro aqui para eu poder dar uma trabalhada em outras coisas porque que não tá dando gira aqui será que você obrigada a pôr uma ponte mesmo porque ele pode tá travando por causa desse aqui ó a não ser que eu passe ele para o lado de cá mas se eu passar para o lado de cá a prioridade eu posso uma ponte aqui aí a prioridade fica sendo desse cara aqui é verdade ó ele não tá indo por causa disso aqui é ver se eu der um pires aqui ele passa não não tá passando não mas também não tá aqui não tá aquecendo ainda tá vazio já aqui ó ele tá travado porque isso aqui fica contando como um item ele só vai sumir ele só vai sumir quando ele passar dentro de alguma coisa um receptáculo ele tem que entrar dentro de algum desses aqui se eu não me engano se não ele fica girando a caixinha vazia deu mais trabalho do que eu queria né mas a gente tá desenvolvendo duas coisas aqui ao mesmo tempo então tá tranquilo então vamos fazer o seguinte ó então não foi isso aqui que deu problema tá valendo ainda aqui eu vou pôr um receptáculo aqui vamos ver vou pôr um receptáculo aqui assim ó eu tomando um couro das prioridades aí aqui tem que colocar para mucura de pedra incubar subir 10 e aqui eu coloco o tempo de ativação 25% do ciclo é muito né 20% tá bom viu o plástico aqui já derreteu mas não tá dando giro aí ó vamos ver agora ele vai encher com 100 quilos e parou mas beleza parou lá as vazias é não vai dar certo que ele tá mandando para cá como aqui tá fechado e esse e esse cara aqui tá entregando nele também ó ele tá trocando de um ponto meu Deus do céu como eu consegui complicar esse troço aqui mano agora eu agora eu fui longe ó já botou o ovo já de mucura de pedra já era peraí que eu já volto aqui deixa eu só desconstruir esse cara aqui que não teve nada a ver tá no alcance desse aqui ó e sabe o que é estranho esse cara aqui ele funciona como uma ponte então o giro para aí esse cara aqui tá errado né é ele que tá errado ele tem que ir aqui onde eu coloquei o alto coletor o receptáculo é ele que vai aqui ó que aí a prioridade é do trilho é isso é esse foi o erro e aqui para finalizar né a saída automática aqui de tudo então botou ovo né se não tiver na incubadora quebra a casca cai no chão ele puxa a casca e os ovos que tem a mais para cá para cima puxou sobe até aqui cai aqui e fica ali até morrer né aí aqui eu ainda posso pô dá para pôr aqui em cima mas eu treco uma ponte aqui ela trocaria temperatura com o bloco de abate que não é isso que eu quero então vou desconstruir aqui ó essa escada e vou colocar o carregador porque passa um trilho de comida aqui em algum lugar aqui ó meu trilho de comida é esse aqui ó então ele vai vir daqui eles não vou conseguir construir dali até aqui aqui ó pronto só que eu não uso mais né não sei nem o que que é isso aqui para falar a verdade eu acho que é a saída de fertilizante uso sim fertilizante e aí aqui eu coloco para retirar carne virado para cá perfeito passa algum cabo de automação aqui não eletricidade também não já plugue a eletricidade aqui pronto pronto é isso tá automatizada a criação de mucuras de pedra agora vamos só finalizar porque que eles não construíram aqui eles não estão alcançando né um pouco a fazer isso aqui para gente terminar o episódio construção sub-10 pimba e pimba eu já coloquei a ponte verificação esse aqui faltou os cabos só falta isso aqui só para finalizar esse aqui vem para cá continua pingando rocha rocha ígnea aqui ó já temos 23 toneladas de rocha ígnea né mas a temperatura não sobe tá 194 graus ela vai começar a subir agora que a gente vai fazer é a troca de temperatura do material ó ó que eu falei ó o vácuo já aqui ó aqui eu já posso começar a minha entrada tá eu já posso por uma escada aqui ó e já começar a fazer isso aqui ó desmonta desmonta rapidão meu amigo é obsidiana e eu já posso até botar mais uma escadinha de obsidiana aqui e escavar essa área aqui ó e aí eu consigo ir passando em linha reta para lá e abrindo espaço e aqui abre aqui show Olá como é que tá aqui a situação faltou só eletricidade né pode ligar aqui não tem problema sub-10 então aqui eu quero que pare é toda vez que ele estiver ele vai liberar né para lá para baixo toda vez tiver abaixo de 200 200 mais de 200 agora aqui vai começar a subir a temperatura porque eu tô obrigando né o alto coletora pegar o material e jogar para cá então já tá abaixo de 200 ó e aí ele já começa a mandar para lá e aí essa rocha ígnea vai ficar já a disposição das mucuras de pedra quando elas tiverem aqui né porque o ideal é que eu acelerasse o processo aqui de mucura de pedra né fizesse mais alguns mais uns dois mais uns três desse aqui ó como é que tá esse cabo de energia aqui ele fica ali 850 beleza dá para usar ele e a gente pode usar a mesma automação que os duplicantes vão vir vão abraçar só para acelerar o processo depois a gente pode tirar essas três incubadoras porque automático já tá né ela já começa a cair aqui no chão a rocha ígnea mas como não tem atmosfera então ela não vai trocar a temperatura com nada mas eu acho que eu deveria trocar esse alto coletor aqui eu preciso fazer um lugarzinho para resfriar ele o ideal é que ele estivesse no chão tanto alto coletor quanto carregador de transporte vai colocar eles dentro de um lugarzinho onde passavam um bloquinho de nafta para dar uma resfriada copiar aqui as configurações aí beleza subida já tem mais um ovo de mucura de pedra já deve estar até aqui em cima já até aqui já os duplicantes já vão me pegar eles não alcançam e aqui é comestível tudo que for comestível vai entrar aqui pronto aí ficou carne aqui né das mucuras ela já manda para cá entra aqui sobe e vai lá para cima para o para cozinha né é ovo quebrado já fica por aqui mesmo nesse cara aqui para ele fazer cal né ovo quebrado também aqui de baixo já vai subir também e aqui as verificações de temperatura já estão sendo feitas e ele só joga lá para cima a rocha ígnea quando ele para essa parte aqui de baixo aqui ele só vai desligar quando a temperatura caramba temperatura não para de baixar mano tá em 188 graus acho que é porque ele desligou tá ele deve ter desligado por isso que a temperatura baixou tanto aqui e tá faltando tanto ó porque nele só tem 14 kg de urânio não foi por isso que ele dá uma parada acho que vou fazer outro alto coletor aqui viu né porque senão vai ficar demorando muito aí deixa aquele ali só para vou colocar outro aqui ó melhor e esse aqui fica só para entregar esse aqui fica só para entrega de rocha ígnea aí pronto perfeito só isso que faltava deixa esse aqui só para entrega de urano enriquecido mesmo que ele tem uma automação mais específica ali né eu não fico dependendo dele para carregar aqui em cima e aí é besteira se eu passar ó se eu passar o alto coletor aqui para o meio e colocar esse carregador de transporte aqui já era tá porque aí eu só dou uma gotinha de nafta aqui ó eu dou uma gotinha de nafta aqui e aí eu consigo resfriar porque o cano já tá passando aqui atrás ó deixa eu tirar esse cara da fazer isso aqui vai para finalizar o episódio com tudo pronto né porque esses caras aqui eles vão acabar sobreaquecendo o alto coletor aqui no centro aqui ó resfriadinho só construir esse cara nessa posição aqui ele vai ficar o alto coletor pega ele né pega ele perfeito pega ali no canto também né pega tudo lá pega tudo quatro para lá e quatro para cá aí vou desconstruir esse cara e desconstruir esse cara é só faltou finalizar aqui a parte da nafta né muita coisa ao mesmo tempo puxa para cá e aqui é material fabricado plástico eu acho que não vai dar certo mas acho que ele sempre vai ficar com a caixinha vazia e a caixinha vazia conta como caixinha né no trilho transportador lá deixa eu só lugar os três aqui finalizar isso aqui logo é trilho vai entrar aqui copia as configurações que tá neste para este liga ele na eletricidade desconstrói esse e põe tudo sub-10 aí agora o alto coletor passa para cá para o centro mas antes disso eu preciso tirar esse bloco daqui ou macete ou macete tira esse bloco daqui coloca esse bloco aqui troca por um bloco maciço põe cada aqui né que nós não vou alcançar lá na verdade eu vou ter que botar um bloco aqui de qualquer maneira né porque eu preciso vou precisar colocar em cima aqui ó eu vou entender vocês vão entender tá chegando lá vamos ver se aqui vai funcionar mas não vai mano não vai porque já tá plástico sub-9 aqui tá fechado porque já tem mais de 67 kg é porque também essa bolinha de precipitação nuclear aqui me lascou né tem que deletar ela nem sei como deu essa precipitação nuclear para falar a verdade que deletar ela aqui colocar um bloquinho aqui ela deleta aí mucura você já tá subindo aí né mano sem nossa senhora colocar aqui ó e aí troca o cano para cano radiador bem aqui cano radiador gotinha de nafta só que eu acabei de tirar o negócio a bomba manual cabeção aí bomba manual aqui pronto agora sim a nafta tá espalhada aqui no chão isso aí alguém vai vir trazer aqui aqui agora vai mano traz a nafta aí vou finalizar pingou a nafta muito bom desmonta agora as mucuras não vem não tentam mais entrar aqui eu troco aqui pelo alto coletor ele vai ficar sempre sendo resfriado alto coletor aqui fecha o bloquinho aqui de volta já deve estar energizado né não não está energizado agora tá pronto agora tá energizado tiro bloco de abaixo daqui e tá pronto o sistema agora sim sendo refrigerado aqui o alto coletor dentro do do vácuo né as mucuras devidamente nos seus devidos lugares falta só ponto de soltura só que eu tenho é tem mais um ovo lá mas eles não estão conseguindo alcançar o que eu vou fazer para eles alcançar os ovos aqui mano ele não consegue pegar o ovo de mucura aqui eu vou fazer o seguinte por enquanto eu vou deixar desabilitado a puxada de ovo só colocar aqui criatura mucura aí boa agora tá girando aqui o plástico como é que ele vai ficar trocando temperatura com a parte de baixo aqui né putz entrou vapor aqui mano mas ele troca mais temperatura aqui em cima do que aqui embaixo né porque aqui embaixo é uma atmosfera gasosa e aqui em cima é líquida então acho que acredito que deu certo ela tá vendo ele tá passando aqui embaixo quente mas ele tá subindo a temperatura lá 94 ele tava em 86 agora pouco subiu para 95 já esses pacotes beleza é isso mesmo ok tudo pronto vou só remover aqui para puxar puxada de ovos por enquanto só para eu encher o viveiro aqui rápido né de mucuras tá ótimo muito bom finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio né já tô aqui transformando essa rocha ígnea aqui quente né muito quente em energia né ela já tá transportando aí a energia pode ver que agora já não tá mais abrindo tão fácil para cá lembra quando eu abri a primeira vez a rocha ígnea já começou a descer agora ela tá passando ainda aqui a 224 graus então ela tá ainda trocando essa temperatura tá dando essa volta tá aí só quando ela ficar abaixo de 200 ela vem para cá mas eu acho que 200 não é suficiente sabe por quê porque esse cara aqui ele tá configurado para desligar abaixo de 210 mas vamos deixar girando aí vamos ver aqui as turbinas todas trabalhando no máximo muito bom finalizar esse episódio por aqui gente vê no próximo episódio valeu falou o que ele quer Tchau